Olá, agronautas! Eu sou a Lise Rodrigues, zootecnista e coordenadora de conteúdo do EducaPoint. Eu estou aqui hoje para a gente inaugurar o nosso canal do EducaPoint no YouTube. Esse canal tem o objetivo de deixar a gente mais pertinho, mais conectado, trazendo bate-papos com especialistas, pessoas importantes da área, falar um pouquinho sobre as cadeias do agronegócio, cadeia de corte, cadeia do leite, algumas tecnologias que estão sendo lançadas, tudo que é novidade a gente vai trazer aqui no canal. Então, para inaugurar o nosso canal, eu tenho hoje um convidado que vai fazer um bate-papo comigo sobre a evolução do agronegócio, da pecuária. E aí surge a dúvida, estamos preparados para 2019? Marcelo, seja bem-vindo! Sinta-se em casa, literalmente! Bom, gente, deixa eu explicar. Não é porque o Marcelo é meu chefe e dono do canal, não. Mas é porque é uma das pessoas que eu conheço mais antenado no meio do agronegócio. Acompanha vários projetos inovadores, como o EducaPoint, também o Agtech Garage e várias outras frentes inovadoras dentro do agronegócio. Então, eu chamei ele aqui para poder falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Você que esteve desde os primórdios da internet, não da internet, mas dos canais de informação do agronegócio na internet, te trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa evolução tecnológica, esse processo de acompanhar a velocidade da tecnologia, de trazer informação para o agronegócio. Então, Marcelo, seja bem-vindo ao nosso canal e queria que você contasse para a gente um pouquinho daquela história, até que você já me contou, de como que começou a sua carreira dentro do Milk Point, naquela época onde a internet ainda tinha aquele barulhinho. Obrigado, Lise. É uma satisfação estar aqui inaugurando esse canal. Para mim, é uma experiência diferente e também desafiadora, por todas as razões. Normalmente, se você se colocar para a equipe e te perguntar e te questionar de várias coisas, eu acho que é uma coisa diferente. Aquela época era uma época, obviamente, muito diferente, mas com algumas semelhanças com esse processo que a gente está passando agora. Era a época em que a internet ganhou, vamos dizer assim, o status de um novo mundo, de um novo mercado em potencial e foi a época dos grandes portais. Nós estamos falando do final da década de 1990, começo da década de 2000. Então, foi ali que foram criadas vários grandes portais do Brasil e fora. A Amazon veio um pouco antes, depois Google. Tudo foi criado ali, as bases do que a gente tem hoje foram criadas naquele momento. E eu, quando eu terminei o mestrado em ciência animal, formação toda técnica, eu conversei com o meu orientador de mestrado na época, o Celso Boim, e falei que eu queria montar um portal de leite, de informações qualificadas. E ele falou, eu estou me aposentando, eu quero ser seu sócio, vamos montar o de corte também, no caso o Beef Point na época. E aí começou a história. Os desafios eram todos possíveis. O primeiro desafio muito evidente é que não existia modelo de negócio definido. Então, você tinha que criar um produto do zero, você não tinha usuário e você precisava monetizar, quer dizer, fazer aquilo gerar dinheiro. Sem usuário é muito difícil você fazer gerar dinheiro, porque você não consegue vender, por exemplo, publicidade. Então, existia um desafio de credibilidade, você chegava nas empresas, a maioria falava, isso aqui não tem nenhum sentido, ninguém usa a internet. Foram vários anos até as pessoas começarem a entender que as pessoas estavam usando a internet. Mas naquela época, realmente não usavam. Se a gente pegar o censo agropecuário de 2005, 2006, que já foi 5 anos depois que a gente lançou, 1,5% das propriedades tinham acesso à internet. Você imagina no ano 2000, devia ser menos de 1%, certamente 0,5%. Então, não tinha massa crítica de usuário. Então, e aí teve a quebra da bolha, quer dizer, o estouro da bolha, que as grandes empresas que quebraram, quando o dinheiro secou, e aí a credibilidade foi abalada. Então, já não tinha muito mercado. Então, o desafio muito grande dos primeiros anos foi da sobrevivência. Mas a gente via que todo dia tinham novos cadastros, gente entrando. Então, é um mercado que foi se consolidando, ele foi crescendo ao longo do tempo. O mercado potencial. Então, foi um processo de vários anos. E, obviamente, você tem outros desafios de conexão até no nosso escritório. A gente tinha conexão discada. Então, você conectava, acessava a internet, mandava os e-mails, depois tinha que desconectar para falar no telefone. Então, realmente era um outro mundo. Era um produto meio à frente do tempo. Eram outros desafios. Hoje, os desafios existem também em outra esfera, que é justamente o excesso de informação, o excesso de opções. Quando nós lançamos o Milk Point, obviamente, você não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, o tempo das pessoas conseguia, de certa forma, eram menos pessoas, mas você conseguia aprender mais a atenção das pessoas do que hoje. Hoje, o grande desafio é se manter relevante em um ambiente em que todo mundo é bombardeado por informação de todas as frentes. Então, é um desafio diferente, mas também relevante. Sim. A gente acompanha que hoje, cada vez mais, as pessoas estão usando o celular, não só o celular, mas a internet. Os produtores rurais estão todos antenados. Esse é um dos motivos da gente estar aqui para poder tornar esse ambiente mais próximo do nosso telespectador, dos nossos alunos, do EducaPoint, de ter um diálogo, levar essa informação para eles. Marcelo, e hoje, a gente tem um cenário de muito se discute sobre a pecuária 4.0, que são o aumento de tecnologias, o aumento de aplicações dessas evoluções tecnológicas dentro da pecuária. O que você pode contar para a gente sobre isso? O que você acha sobre isso? Qual é a perspectiva para o futuro dessa pecuária 4.0? Eu acho que a gente tem que sempre colocar em perspectiva que isso não é que, de repente, todo mundo agora tem que trabalhar com a pecuária 4.0. O que é a pecuária 4.0? Eu acho que, assim, a pecuária 4.0 é a chegada de várias tecnologias que se criaram em cima de outras tecnologias existentes até para outras funções e que, de repente, tem aplicação para várias atividades, entre elas a produção animal e a agricultura. Então, por exemplo, você tem sensores. Os sensores, eles não foram desenvolvidos para essa finalidade. Mas houve um processo de aumento da rapidez de processamento, do barateamento de custos e esses sensores podem, hoje, ser incorporados ao processo produtivo a custo muito acessível. Então, você começa a surgir soluções, empresas, produtos, serviços que usam essas tecnologias para poder gerar informações que antes a gente não tinha porque era inviável medir. Então, por exemplo, hoje você tem empresas que fazem pesagem do animal através de foto com uma precisão, pelo que eu vi, interessante. Então, isso só é possível porque você tem uma ferramenta que permite tirar uma foto com o aplicativo, com o celular, um algoritmo que consegue dimensionar a massa do animal e aprender a dizer quanto pesa aquele animal. Então, isso é uma coisa nova que apareceu. Então, genômica também é outro aspecto. Primeiro, o genoma, primeira vez que se decodificou o genoma humano custou um milhão de dólares. Ou mais, acho que era cem milhões de dólares. Era uma coisa absurda. Hoje, você consegue fazer por centenas de dólares uma coisa desse tipo. Então, o que acontece é que você começa a ter uma série de ferramentas que vão ajudar o produtor a tomar decisão. E isso, claro, pressupõe que você tenha gestão. Você não pode esquecer do básico. Não adianta pensar em eu vou colocar uma ferramenta que vai gerenciar um monte de coisa se você não tem o básico feito. A gente não pode esquecer que a maior parte dos produtores ainda carece de gestão, não sabe custo de produção direito, ainda tem um beabá que precisa ser feito. Mas o que acontece é que você vai criando um gap, um diferencial entre produtores que estão lá na frente e produtores que ainda estão lá atrás. Então, você cria uma defasagem de nível tecnológico em que aqueles que estão muito mais antenados eles vão avançar muito mais rapidamente, vão ter a tal da pecuária, a agricultura de precisão, vão conseguir monitorar muito melhor, vão conseguir ter um desempenho melhor. Eu acho que ninguém está preparado para a pecuária 4.0 porque é algo que está começando agora. Todo esse processo de chegada de novas tecnologias é um processo que está começando. Das startups, né? A gente tem o Ideas for Milk, da Embrapa, que há três anos começou com um projeto, eram 180 projetos. Então, sim, você começa a ter um movimento de novos negócios utilizando ferramentas que não eram disponíveis. Mas ninguém está preparado para isso ainda. Está começando a acontecer. Então, me diz, com a sua experiência, se a gente ainda não está preparado, e eu concordo com você, né? Ainda temos muito a evoluir nesse aspecto, ainda temos muitas pequenas propriedades usando tecnologias bastante antigas ainda, né? Mas como é que a gente pode se preparar? Estamos ainda no início do ano, dizem que brasileiro começa o ano depois do carnaval, mas para a agropecuária, no dia 1º, já tem leite para tirar e gado para alimentar no pasto. Então, para esse início de ano, para a gente se preparar um pouco, o que você acha que... Como que a gente pode se preparar para essa tecnologia, para acompanhar essa evolução? Qual que seria o caminho? Eu acho que o caminho aí... Nós estamos falando não só de produtores, mas técnicos também, profissionais, empresas. Eu acho que está todo mundo no mesmo barco. A mudança afeta todo mundo. A gente todo dia lê lá que não sei quantos empregos vão estar ameaçados, você vai ser substituto para um aplicativo, tem tudo isso daí para um algoritmo. Então, eu acho que todas as profissões, todos os profissionais têm que estar, pelo menos, entender o processo.